Muitas vezes, meus alunos me perguntam, de onde você tira tanta energia, porque você trabalha muito, 24 horas por dia, encontra muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, cura destinos delas, e dorme pouco, mas você tem um aspecto muito bom, descansado, ativo, de onde você tira a energia, e o segredo é muito fácil, eu uso cada chance de comunicar com a natureza, porque a natureza foi criada por Deus, para nós termos a energia, por exemplo, eu estou meditando, olhando para a fonte de água, estou ouvindo os sons da água, Basta escolher 5 minutos da meditação para harmonizar minhas emoções, entrar na minha essência, mas o segredo é que quando você faz a meditação, não deve pensar no seu negócio, é o segredo difícil, porque cada vez todos os pensamentos nossos fazem-nos pensar, até quando nós vamos para dormir, nunca paramos de pensar, por isso nós vivemos nos três, não sabemos como relaxar, e se nós vivemos nos três, não permitimos aos nossos instrumentos internos, à nossa origem, de nos restaurar. Se você quer viver sem estresse, precisa de saber a técnica xamânica, muito importante, como fazer a mente parar. Nesse caso, a sua conexão com a natureza, a sua meditação, vai dar resultados multiplicados, e vai fazer você forte e poderosa. Música Obrigado.